Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao emblemático estádio da Pedreira aqui em Braga. E a nossa missão por aqui é nobre, conversar com o comandante dos guerreiros do Minho. Um ídolo na Inglaterra, um cara que tem a missão de colocar o Braga em outro patamar do futebol português e um cara que já disse não ao Flamengo. Histórias de Carlos Carvalhal. Mister, muito obrigado por receber o Esporte Interativo aqui nessa belíssima casa, belíssimo estádio da Pedreira em Braga. Um prazer falar com você. Obrigado, um prazer também. E é bom recebê-lo também aqui, principalmente para um órgão de comunicação brasileiro. Já que é um país irmão, é importante a gente comunicar e trocar experiências. É inevitável. E até pesquisando um pouco sobre a tua história, colocando Carlos Carvalhal no Google, no YouTube, e a primeira coisa que aparece é a história do pastel de nata, né? E eu tenho certeza que todo repórter que vai te entrevistar pergunta sobre isso. Mas eu vou fazer diferente. Coloquei um saco aí do lado do Mister, pode pegar. Ao invés de falar do pastel de nata, eu trouxe um docinho tipicamente brasileiro, um brigadeiro. Ah, espetáculo. Para adoçar a entrevista. Muito obrigado. Para levar para a família. Obrigado. Não sei se chegará à família, que se calhar durante a entrevista vai desaparecer. Não, pode comendo, pode comendo. Não tem problema nenhum. Mas é até para agradecer pelos colegas britânicos pela sua gentileza. Muito obrigado. Foi um ato muito legal e aquilo viralizou. Foi um momento especial para você também, né? Porque toda vez você é perguntado por aquilo. Sim, mas eu já em determinada altura eu expliquei, sabe? Eu naquela altura, o que é que aconteceu? Eu quando cheguei à sala de imprensa, no jogo do Suência, já não me recordo que jogo é que íamos fazer. Tinha os pastéis de nata, eu não sabia. Estavam pousados à entrada da sala. E eu quando li os pastéis de nata, eu olhei e disse, bem, isto é português, mas quem é que fez isto? Eu não sabia de nada. Então, entretanto, peguei-nos os pastéis de nata e como aquilo era português, como um ato de cortesia, longe de mim de pensar que estavam a filmar porque era off record, estamos a falar ainda antes da conferência da imprensa, e distribuí os pastéis de nata pelos jornalistas que lá estavam. Naturalmente, olha, isto é um pastel português, isto é muito bom, vocês vão gostar. Os jornalistas, eram muitos, mas diria que 70% ou 80% são os mesmos, que eram em Suência, eram em Gales. E pronto, aquilo teve um impacto realmente muito grande. Bom, vamos lá, vamos começar a entrevista. Você assume o Braga nesse início de temporada, obviamente num desafio, colocar o Braga num patamar superior, e vem conseguindo fazer isso dentro do campeonato português. Hoje a diferença pontual para o líder é pouca, vem brigando com o Porto, com o Benfica, com o Sporting, de igual para igual. Qual é o grande objetivo do Braga nessa temporada? Liga dos Campeões? Título? Ou só essa subida de patamar que você vem tentando implementar? Bem, no panorama do futebol português e também, ou melhor, no panorama do Sporting do Braga no início da época, nós temos as distintas competições. Temos o campeonato, temos a Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Este é o nosso panorama, é o nosso, digamos, é as competições onde nós estamos inseridos. Eu quando olhei e quando nós fizemos o plantel, fizemos um plantel relativamente curto. Nós temos 20 jogadores, dois jogadores por posição, mais guarda-redes e, no fundo, dois jogadores por posição. E para atacar todas estas frentes, nós pensamos, bem, isto é uma empreitada difícil, porque nós vamos jogar contra adversários muito difíceis em diversas competições. E o que é que nós vamos definir como objetivo? Então, eu entendi que o melhor, porque percebendo também pela experiência de vida, que muitas vezes os objetivos que nós criamos são castradores. Muitas vezes nós castramos com objetivos. Quando são objetivos finais, quando você diz, eu tenho o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões, isto é um objetivo final, porque para além daquilo já não há mais nada. Então, aquilo que eu entendo é que num processo onde nós estamos, e principalmente até num contexto de Covid, onde as coisas podem mudar de uma semana para a outra em qualquer equipa. Como nós tivemos na semana passada, cinco casos e ficámos privados de cinco jogadores em dois dias. Ficámos logo privados de cinco jogadores. Nós entendemos que o melhor era nós atacarmos todas as competições, mas irmos de jogo a jogo. Em jogo a jogo, fazendo como que jogando uma final. Cada jogo que nós vamos disputar, uma final. E neste momento, vamos jogar o próximo jogo com o Torriense, que é para a Taça Portugal, é a nossa final. É como se fosse o último jogo da nossa vida. E vamos atacá-lo com toda a força para seguir em frente. Com isto, nós estamos em janeiro, já não estamos, eu ia dizer que índicei, mas estamos em janeiro. Nós estamos com este espírito, com este andamento. Estamos em quarto lugar na Liga Portuguesa bem posicionados. Estamos na Final Four da Taça da Liga, neste momento. Seguimos em frente na Taça de Portugal. E estamos apurados na Liga Europa também para a fase seguinte, para os 16 aves de final. Ou seja, a nossa estratégia está a funcionar em pleno. Abordámos todas as competições no sentido de tentar ir o mais longe possível. Então, entendendo que um objetivo às vezes pode ser castrador, o que nós pretendemos é, dentro das nossas capacidades, no nosso curto objetivo de ganhar o jogo seguinte, tentar em cada uma delas chegar o mais longe possível. E o mais longe possível será aquilo que a competência da equipa oditar. Porque não vai enganar, evidentemente, a competência da equipa se ficar na posição que ficar no campeonato, na Liga Europa, na Taça da Liga e na Taça Portugal. Será a competência da equipa que vai definir a posição que nós vamos chegar a cada competição. Você falou da Europa League e é uma competição importante dentro do contexto do Braga. E ficou claro essa importância para vocês do jeito que a equipe se mostrou nos jogos. Acho que um dos jogos mais legais que eu assisti nessa temporada foi o 3x3 com o Leicester. Como é que está sendo isso para a sua equipe e para você viver essa Europa League e agora enfrentar a Roma? Muito bem. Nós fizemos uma campanha, não só no campeonato, é um facto importante. Nós somos a equipa nos últimos, não sei, 50 anos do Sporting do Braga que mais golos fez. Nós estamos com uma média de 2.8, qualquer coisa, de golos por jogo, o que é extraordinário. E mais extraordinário se torna porque nós estamos em competições complicadas, como a Liga Europa, e já visitámos o Benfica, o Porto e o Sporting no seu estádio e o nosso rival também, digamos, local, que é o Vitória de Guimarães. Nós já fizemos estas visitas e temos uma média de golos extraordinária. E na Liga Europa, então, foi espetacular. Nós fizemos jogos espetaculares. Nós fomos ganhar ao Zória e marcámos 2 golos. Marcámos 3 aqui, porque ganhámos 3-0. Nós marcámos 3 golos aqui ao E-Capa e fomos marcar 4 ao E-Capa. Não marcámos nenhum no Leicester e marcámos 3 em casa. Portanto, nós temos um... Além dos resultados, nós tivemos um nível exibicional na Liga Europa de elevada e elevadíssima qualidade, na minha perspectiva, porque a qualidade do jogo foi realmente muito boa. Isso para nós é importante. A afirmação do Braga também, fora do contexto nacional, é muito importante. Evidentemente que sim. Eu pedi um adversário forte. Eu vi. Deus nosso Senhor fez-me a vontade. Trouxe-me a Roma. Nada melhor do que um clube que está, creio, em segundo lugar no campeonato. É o terceiro lugar. Segundo ou terceiro no campeonato italiano. Treinado por um português, amigo, o Paulo Conceca. E vamos, evidentemente, na altura certa, a preparar esse jogo e tentar seguir em frente. O nosso objetivo, como lhe disse, independentemente do adversário, o Sporting Clube Braga e do Estatuto, entre outros jogos para vencer. Isso eu prometi aos adeptos. O ministro prefere ganhar um jogo de 4 a 3 ou um jogo de 1 a 0? 4 a 3. Apesar de eu entender. E digo isto, se calhar, eu tenho alguns colegas e respeito muito, porque entendem que se calhar o 4 a 3 será sintoma de problemas na equipa, porque houve desequilíbrios, porque a equipa se desequilibrou. Mas eu tenho um lado muito meu, o lado do futebol, do romantismo, do jogo, da procura do golo. Evidentemente, quando se está a ganhar, muitas vezes temos que ter alguma cautela em determinada altura. Evidentemente, não somos assim tão naíves para não perceber isso. Mas a procura do golo está na essência das minhas equipas. E eu não posso, de forma alguma, estar durante semanas e semanas a dizer à minha equipa e a preparar a minha equipa através do treino, porque é assim que se prepara as equipas para jogar, é através do fazer dentro da semana de trabalho, que temos que procurar o golo, temos que procurar o golo. E num dia, um, dois dias, porque o adversário é mais difícil, não. Nós vamos ter que nos defender e a equipa não vai saber fazer isso. Não vai saber fazer isso. Então, se acontecer às vezes resultados como aconteceram no Leicester, acabou de dizer que o jogo dos jogos mais interessantes que veio este ano foi o 3-3. Eu fico satisfeito com isso. Poderíamos ter ganho, porque soframos o golo no último minuto. Foi uma pena. Foi uma pena, mas independentemente disso, eu no final do jogo estava extremamente satisfeito. Principalmente porque a minha equipa jogou bem, marcou golos, sofreu 3, mas também marcou 3 e jogou muito bem. Então, essa é uma das minhas satisfações. Falar um pouquinho dos brasileiros do teu plantel. Na verdade, são muitos. Se eu fosse que aqui ficasse falando, a gente fazia uma entrevista só com isso, porque o Braga tem muitos brasileiros hoje no time. Mas eu queria falar em um especial, o Galeno. Porque pouca gente conhece o Galeno no Brasil. Ele não teve uma passagem expressiva por nenhum time, nem médio porte, nem grande no Brasil. Surge no Porto, praticamente aqui em Portugal. E agora vem fazendo ótimos jogos, ótimas apresentações no Braga. O que você pode falar desse jogador, especialmente para um público que não o conhece tão bem quanto o brasileiro? O Galeno é aquele típico jogador que aparece às vezes em Portugal, que não é conhecido no Brasil, e que vem para Portugal e que de repente arrebenta e encanta toda a gente. É um futebolista, é um jogador de corredor, um jogador extremamente rápido, poderoso. Taticamente a jogar no corredor é perfeito. Eu tinha a ideia antes de o treinar que ele tinha alguma anarquia tática, mas ele não. Ele no corredor é um jogador, a jogar no corredor, no corredor esquerdo, com o pé direito, é um jogador muito competente do ponto de vista tático. Entende perfeitamente o que tem que fazer, é muito inteligente da forma como se movimenta. E depois tem uma capacidade de aceleração fora do normal, tem uma velocidade e uma capacidade de aceleração fora do normal. Dribla bem e é um jogador, neste momento, muito importante na nossa dinâmica. É um jogador que está, não só na nossa dinâmica, é uma das, se calhar, uma das revelações deste ano no futebol português, pelo aquilo que tem feito, pelas assistências, pelos golos que tem marcado, tem sido um jogador preponderante. Já que a gente pegou ali a linha dos brasileiros, esse corredor, vamos nele, né, e falar um pouco de Brasil. Você, obviamente, teu nome foi muito especulado lá, principalmente no ano passado, em duas oportunidades. Eu vou especificar cada uma delas, né. Primeiro, o RB Bragantino, enquanto você ainda era treinador do Rio Ave. Queria que o Carlos contasse um pouquinho como é que foi essa conversa toda, porque no Brasil, muita gente já falava que você seria o treinador do RB Bragantino, e dava como certo, mas isso não aconteceu. Como é que foi essa história, Carlos? Bem, eu, em determinada altura, fui contactado, sim, pelo grupo Red Bull. O Securso foi a pessoa também que estava na reunião de Tiago Securso, que estava nessa reunião. Creio que teria sido até a pessoa que mais entusiasmada estava com a possível contratação. Fizemos uma reunião aqui na Europa. Eu era treinador do Rio Ave, na altura. Conversámos, tivemos uma conversa muito adiantada sobre o ponto de vista da, digamos, das ideias do grupo Red Bull, da forma de jogar, daquilo que pretendiam sobre a forma de jogar, quais eram as minhas ideias relativamente àquilo, se eu me enquadrava dentro do projeto. Te animou? Sim, na altura fiquei animado, sinceramente sim. Não discutimos a questão financeira. Sei que depois dessa conversa, a conversa ficou muito próxima, ou melhor, alguma proximidade muito grande entre as partes. Eu, entretanto, voltei para Portugal. Houve ali um timing de cinco, seis dias em que estariam também a conversar. E nessa altura, acho que se fugiu um bocado o timing, sinceramente. Acho que se fugiu um bocadinho o timing. Eu, entretanto, entrei e voltei para Portugal, comecei a preparar o próximo jogo. Tinha uma relação especial com os meus jogadores. Do Rio Ave. Estávamos apostados em fazer qualquer coisa de único no clube, o que viemos a conseguir, porque conseguimos a melhor pontuação de sempre do clube. Conseguimos o lugar na Europa, que era o grande objetivo. E pronto, houve ali uma falha de timing que me levou depois a continuar no Rio Ave. E pronto, não houve esse enquadramento. Houve essa reunião, essa aproximação, mas depois houve ali uma falha, diria, mas uma falha de timing, para mim e para o Red Bull na altura, que levou a que isso não se concretizasse. Num segundo momento, a conversa principal, depois da saída do técnico Jorge Jesus do Flamengo, foi com o Flamengo, a diretoria do Flamengo, tanto com o Bruno Spindel, quanto também com o Marcos Brás, vieram à Europa buscar nomes e o teu nome era o mais cotado. Queria que o Carlos também explicasse um pouco de tudo o que aconteceu. Óbvio, não precisa pormenorizar coisas que você não pode falar, mas até para esclarecer e elucidar as pessoas que não entenderam muito bem como é que foi aquilo para você. Sim, antes de mais dizer que não se recusa a um clube como o Flamengo. O Flamengo é um dos melhores clubes do mundo. E só numa circunstância especial é que faz um treinador não poder aceitar um convite destes. Portanto, primeiro eu queria esclarecer isto bem claro. Não foi uma questão de não querer, foi uma questão de não poder, que é uma situação completamente distinta. Eu realmente tive uma conversa em Lisboa com o Bruno Spindel e com o Marcos Brás a apresentar-me o projeto do Flamengo. Eu fiquei encantado com o que eu vi, encantado. Um projeto espetacular, com todas as ideias, com a clareza, não dizia-lhe com a simplicidade e a inteligência das pessoas que estavam à minha frente. Foi das melhores conversas que eu tive sobre futebol numa aproximação a um clube. Foi realmente uma conversa de elevada qualidade. Na altura, eu quando saio de Lisboa para Braga, venho entusiasmadíssimo. Saio de Lisboa para Braga, são três horas de carro mais ou menos. Vim a pensar muito no assunto e estava entusiasmado. Cheguei a casa decidido a aceitar o convite, até porque era um treinador livre. Mas depois tive aqui um contratempo. Eu tenho a situação da minha família que é muito importante para mim. Eu já trabalhei na Grécia, trabalhei nos Emiratos Árabes Unidos, já trabalhei na Inglaterra, já trabalhei na Turquia. E nunca viajei contra a vontade da minha família. Portanto, foi sempre com a concordância da minha família, com o apoio da minha família, em que a minha família, não viajando comigo, me visitava e eu visitava a minha família. E estávamos à época a uma relativa proximidade. Só que desta vez, devido à circunstância, fundamentalmente à circunstância do Covid, criou-se aqui um impasse. Houve muita resistência por parte da minha mulher, por parte do meu filho, por parte da minha filha. E eu não poderia, nem posso ir para sair de casa sem a concordância da minha família. Não posso fazer isso. Não posso. Porque isso, por muito bom que seja o projeto, eventualmente até que a questão financeira que é menos importante, isso eu não podia fazer. Fiquei, posso dizer-lo, num momento fiquei extremamente desapontado. Eu nem sabia como é que iria falar com um senhor que foi excepcional, como o senhor Marcos Braz. Como é que lhe iria falar, dar esta, no fundo, falar com ele. Mas realmente foi isto que aconteceu. Há situações na vida que transcendem a nossa vontade. São situações que acontecem, mas que... Cada um de nós tem os nossos princípios e, nos meus princípios, a família está sempre primeiro. Naquele momento não foi possível. As circunstâncias, evidentemente, no futuro podem mudar e nunca se sabe amanhã, nessa ou noutra situação, se eu não poderei ir trabalhar para o Brasil. É, óbvio que o Flamengo foi muito falado aqui em Portugal, né? E você deve ter acompanhado de perto, até pelo Jorge Jesus. Você acompanha o futebol brasileiro regularmente e acompanhou mais essa saga do Flamengo com um treinador português? Sim, eu creio que foi nacionalidade dos portugueses. O Campeonato Brasileiro, a gente normalmente vê os resultados no jornal, vê um outro resumo e nunca acompanha de uma forma, digamos, assídua de ver os jogos todas as semanas. Mas desde que o Jorge Jesus foi para o Flamengo e com o êxito que teve, evidentemente que teve maior visibilidade. As pessoas passaram a assistir a mais jogos do Campeonato Brasileiro. Também com a ida do professor João Ferreira, do Sapim e do Abel agora, que está a fazer também um excelente trabalho. Evidentemente que os portugueses, e dá para perceber claramente que estamos a falar, eu já o conhecia, mas para a maior parte das pessoas, ficaram a perceber que o Campeonato Brasileiro é um campeonato dos mais disputados do mundo. Um campeonato onde a qualidade individual dos jogadores é fortíssima, talvez a mais forte do mundo, porque é um campeonato onde o último, devido ao enorme talento que existe, pode ganhar perfeitamente ao primeiro. É nesse campeonato que estamos a falar. E acho que isto era do desconhecimento das pessoas. As pessoas, eu creio que na generalidade, não sabiam o quanto o Campeonato Brasileiro é competitivo e a partir dessa altura, por esse acompanhamento, ficaram a perceber a valia dessa competição. Nós temos uma situação no Brasil que é a demissão de treinadores em exagero, principalmente durante o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Mr. Sabe, mas são 25 mudanças até agora. Só 5 treinadores permanecem nos seus cargos. Como um treinador estrangeiro, isso assusta um pouco no sentido de instabilidade, de insegurança, de aceitar um desafio? O Sapinto agora aceitou o desafio e foi mandado embora. Sim, mas sabe, isto infelizmente está generalizado. Eu trabalhei em Inglaterra, como sabe, e no meu primeiro ano no Sheffield Wednesday, em 24 equipas, mudaram 18, em Inglaterra. E no segundo ano mudaram 17. Portanto, a proporção está quase na linha do Brasil. Com mentalidade diferente, evidente, mas repara, isto já está generalizado. Eu acho que o grande problema destas mudanças é a não capacidade das direções e da competência das direções. Um treinador ir embora ou sair de um trabalho é, na minha opinião, o primeiro sinal de incompetência de uma direção. Uma direção, se for boa, sabe fazer uma escolha. E muitas vezes começa por aí. É que, infelizmente, estamos a falar na generalidade, escolhe-se treinadores sem perceber como é que a equipa vai jogar. E quando se compra, quando se adquire um treinador, está-se a adquirir ideias. E tem que se perceber que essas ideias são compatíveis com aquilo que nós queremos neste momento e com a própria história do clube. E isto, muitas vezes, não é feito. É feito porque se contrata um treinador, porque tem nome, que fez um bom trabalho ali. Mas se fez um bom trabalho ali, mas pode não fazer aqui. Portanto, há aqui um conjunto de competências que é necessário para quem dirige, perceber bem quais são as ideias do treinador, se enquadram no momento atual, se enquadram na história do clube e depois proteger esse treinador até o limite. Eu acho que isto é o que tem que ser feito. E eu, sinceramente, quando disse ao bocado que tive uma conversa de grande qualidade com o Marcos Braz na altura e com o Spindle, foi exatamente nesse sentido. É que eu percebi claramente que eles sabiam o que queriam. E sabiam como é que as minhas equipas jogavam. E eu, por aí, foi logo uma satisfação muito grande e foi o meu caminho andado para ficar muito satisfeito já pelo convite e que me levou logo a quase aceitar na hora, que depois de circunstâncias acabaram por dizer que não. Mas isto é fundamental. Quando avaliamos alguém e vamos contratar alguém se não corresponde, digamos, à nossa filosofia ou àquilo que nós queremos para o próprio clube, passado duas ou três, seis, sete semanas, vamos mudar de treinador, de certeza absoluta. Mas é um problema, eu creio que é um problema, na maior parte das vezes, de competências, principalmente de quem diria isto. Vamos passar um pouco para a parte dos treinadores portugueses. A gente já falou do Abel, claro, e falamos de outros nomes aqui. Mas há uma curiosidade, e não é de hoje, dessa safra de treinadores portugueses ou desse momento dos treinadores portugueses, que talvez seja o mais especial, brilhando em vários mercados e, se não brilhando, fazendo um trabalho muito bom em vários mercados, conquistando títulos. E hoje no Brasil há uma espécie de hype sobre os treinadores portugueses, da qualidade, até por conta do Jorge Jesus ter feito o trabalho que fez. É difícil fazer essa pergunta, porque ela é subjetiva, mas qual é o segredo hoje dos treinadores portugueses? Vem da formação, vem da maneira de ver o futebol. Para o Carlos, qual é o segredo dos portugueses? Não é um segredo. Antes de mais, há bons treinadores em todo o mundo. Há excelentes treinadores brasileiros, excelentes treinadores brasileiros. Sempre houve e sempre haverá. Há determinadas alturas em que há um conjunto de circunstâncias que faz com que um grupo de treinadores de um determinado país se possa sobressair. Eu recordo-me que quando eu jogava, 50% dos treinadores em Portugal eram brasileiros. Muitos treinadores brasileiros, muito bons treinadores, passaram aqui. O Abel Braga, o Paulo Atuori, do Scolari na seleção. Muitos treinadores brasileiros passaram aqui em Portugal, muito bons e de grande qualidade. Neste momento em Portugal, o que é que acontece? Acontece-se que há uma forma muito evoluída de ver o jogo. Há também um conjunto de circunstâncias que fizeram com que as equipas técnicas sejam cada vez melhores. Não só os treinadores, como as equipas técnicas. Jovens treinadores que querem ser treinadores com grande capacidade para análise de jogo, na própria metodologia, ajudar os treinadores. Portanto, gente que está à volta, que se desenvolveu muito, até depois dos contactos, que entretanto os treinadores foram para fora. E o português tem muito isto, de contacto, de escrever livros neste momento. Há outras portuguesas. Eu tenho três obras editadas. Colegas meus têm também. Há muita troca de informações nos cursos de treinadores. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que faz com que o conhecimento seja muito grande. Há um outro lado que nós temos de comum com os brasileiros, que é o lado humano, o lado da ligação, da afetividade. E isso nós aprendemos muito com os brasileiros, eu creio. Foi uma das coisas que a escola brasileira trouxe para a escola portuguesa. É o lado da afetividade com os jogadores, de criar laço. E este lado também está bastante desenvolvido nesta altura. E fez com que, em determinada altura, neste momento, uma data de treinadores portugueses tivesse a êxito em diversos países. Fazendo um bocadinho jus à globalização. Ontem eu estive na conferência de imprensa, como sabe, ao mesmo tempo numa flash-interview com um treinador brasileiro que treina em Portugal, que é o Milton Mendes, foi o meu colega no Sporting de Espinho. E eu acho que isto é muito importante, porque nós só conseguimos evoluir se nós tivermos diversidade. Em muito tempo o Brasil fechou aos treinadores só para os treinadores brasileiros. A Itália fechou só aos treinadores italianos. Foram duas escolas que foram, que dominaram o mundo em termos de conhecimento e de grandes treinadores. Mas o facto de se fecharem acaba por não ser positivo. Hoje em dia a diversidade faz bem. Faz bem nós termos aqui treinadores brasileiros, espanhóis. É importante, se calhar, o Brasil ter português ou ter um outro espanhol ou de um outro país qualquer. Porque isto há horizontes, deixa conhecimento, transmite conhecimento. Eu vou para a Turquia, fui ensinar, mas também aprendi. Foi para a Grécia, ensinei e aprendi. Foi para a Inglaterra, ensinei e aprendi. Nós estamos sempre a evoluir. Aprendi muito com os treinadores ingleses. Creio que deixei uma marca forte também da forma como trabalhava no meu próprio clube. Onde eu sei que depois, através também da LMA, da League Managed Association, onde fui apresentar o meu trabalho, também se calhar abri horizontes a treinadores ingleses. Portanto, isto é muito importante. E neste momento, nada melhor para Portugal, nada melhor para o Brasil. para a Itália. Que haja, ok, um núcleo, se calhar faz sentido ter os treinadores do próprio país, mas a diversidade é muito importante para a evolução. Até porque nos cria mais concorrência e mais responsabilidade também, a todos nós. Falando em um específico, José Mourinho talvez foi o pioneiro dessa abertura de mercado para os portugueses no mundo, até pelo trabalho que ele desenvolveu, principalmente na Inglaterra. Você tem uma ótima relação com ele e estudaram juntos na parte da formação. No curso quarto nível, sim. No curso quarto nível da UEFA, não é? Sim. Queria saber como é que foi essa, como é que é a sua relação com o Mourinho? Se tem alguma história curiosa em relação ao curso, de momentos passados, até mesmo dentro do futebol inglês. Você tem esse contato ainda? Sim, eu tenho, mas não é, eu sou, há um respeito mútuo, há uma empatia desde o primeiro dia, mas não é uma pessoa com quem eu me relaciono todas as semanas, todos os meses, que falo. Portanto, é uma pessoa com quem eu tenho uma boa relação, se precisar de alguma coisa ligue-lhe, se precisar de alguma coisa ligue-me a mim e mais do que isso eu tenho uma grande admiração por ele, por tudo. Porque ele abriu portas para os treinadores portugueses e mudou a figura do imigrante português. O imigrante português, antes de Mourinho, era o imigrante que ia para a França, para a Alemanha, fazer trabalhos básicos e trabalhos de construção civil, em que as senhoras eram as porteiras ou as empregadas, digamos, de limpeza, etc. Esta era a imagem do imigrante português. E, pós-Mourinho, modificou-se muito a imagem do imigrante português. Jovem, culto, a falar línguas, com conhecimento, isso foi muito importante para a própria imagem do país. Uma relação boa, uma pessoa extremamente divertida, diferente, completamente diferente daquela que nós vemos nas conferências de imprensa. Tive a oportunidade, de facto, também de fazer quase uma flash, uma conferência de imprensa conjunta, quando estava no Swansea e fomos jogar ao Manchester United, em que nós, eu pensei que já tinha acabado a conferência de imprensa, abri a porta e ele disse-me para entrar, sentámos, estivemos os dois, no fundo, a fazer a conferência de imprensa em conjunto também. E fico contente, acima de tudo, com o sucesso dele. Foi ele que abriu as portas aos treinadores portugueses no mundo, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos agora o treinador do Southampton, agora me fugiu o nome, mas depois do Southampton venceu o Liverpool. Ele chorou na beira do gramado, de emoção, de ver a entrega dos seus jogadores. E você teve esse privilégio também, venceu o Liverpool de Jurgen Klopp e venceu outros grandes treinadores, venceu o Wenger, venceu outros treinadores importantes. Como é que, como é que é esse momento para um treinador? Tem uma equipe que não consegue fazer frente, talvez, na qualidade dos seus jogadores, em termos de investimento, mas conseguir chegar num grande palco e vencer um time como o Liverpool. É fascinante, é fascinante. Nós, felizmente, nós mesmo com o Sheffield Wenger fomos ganhar ao Newcastle do Benitez, que tinha ganho a Liga. No fundo, nós chegámos a fazer uma contabilidade. Os treinadores tinham ganho a Liga dos Campeões. Então, nós ganhámos ao Benitez, na altura, duas vezes, ou duas vezes ou três até. Ao Arsene Wenger ganhámos com o Sheffield Wenger e com o Swansea. Ao Klopp ganhámos ao Liverpool. Ao Di Matteo ganhou a Champions com o Chelsea. Também ganhámos, na altura, ele estava no Aston Villa e depois tivemos ali dois duelos em que nós, aí é que nós emparrámos e tínhamos a expectativa de o poder ganhar, como sempre, que foi com o Pepe Guardiola com o Manchester City, em que fomos goleados. Nós, como muitos. E depois com o Mourinho, que perdemos no Manchester United. Foi com esses dois, os outros, nós conseguimos nos duelos ganhar os jogos todos. Evidentemente que ficámos extremamente satisfeitos, porque há uma coisa que eu tenho a conviver, que são em que qualquer das nossas equipas, quando jogámos contra eles, estava num patamar completamente diferente. Nós estamos a falar de uma diferença abissal entre um Liverpool e um Swansea, entre um Arsenal e um Swansea e um Sheffield Wenger, entre o Newcastle e o Sheffield Wenger na Premier e o Sheffield Wenger na Championship. Estamos a falar de diferenças muito grandes e nós conseguimos batê-los. Evidentemente que eu já disse um bocadinho, este é um bocadinho de reguila do bairro. E quando ninguém dá nada por nós, nós conseguimos conseguir ganhar coisas. Gostámos muito de fazer esse papel também. É por isso que nós no ano passado, mesmo no Rio Abo, conseguimos fazê-lo mais uma vez também. E este ano no Braga estamos apostados em fazê-lo. Já conseguimos enganar o Benfica. Estamos a ver se conseguimos enganar os outros. É esse o nosso papel, obviamente. Pessoal, esse aí então foi Carlos Carvalhal, técnico do Braga. Mais uma vez, muito obrigado por receber o Esporte Interativo. Uma ótima conversa e tudo de bom. Boa sorte para você nessa empreitada do Braga. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado. Obrigado.